Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje nós vamos falar sobre Keto na Casa 6. Keto representa a renúncia. Ele é conhecido na Astrologia Ocidental como o Nó do Sul. Da Lua indica a sua última vida, o seu passado, onde você dedicou atenção e nessa encarnação você sente que alguma coisa está faltando. Representa iniciação espiritual, fantasmas, poltergeist, representa xamanismo, falência material, falência econômica. A casa 6 indica vírus, bactérias, epidemias, infecções, medicamentos e representa também qualquer forma de desapego onde você sente uma obsessão por se separar. A casa 6 é conhecida como a casa do serviço. É uma casa que fala sobre suas condições de trabalho e saúde. Medicamentos, médicos, é uma casa de litígios e brigas jurídicas. Então, são advogados, representa qualquer tipo de assistente social que trabalha com pessoas em situação de risco ou de pobreza. São as pessoas que nos servem, são os nossos empregados ou se você vai ser o empregado de alguém. Representa também criminalidade, como aquelas decorrentes de pessoas que estão numa situação de pobreza e são exploradas. Então, são traficantes, prostitutas. Representa também a guerra. É uma casa bastante assustadora, como vocês podem ver. Ela representa as forças armadas. Então, qualquer agente de segurança é visto pela casa 6. A casa 6 também representa nossa capacidade de lidar com pressões práticas que estão na nossa frente, que se a gente não lidar, nós podemos padecer. Então, é uma casa de padecimento. Ela rege doenças agudas. As suas condições de digestão, o sistema digestório e o sistema imunológico. As suas defesas contra infecções de todos os tipos. Então, se você tem Keto na casa 6, contado a partir do ascendente, vai estar representado nesta caixinha. É importante também você buscar a posição da lua, porque Keto é o nó do sul da lua. Então, ele é formado através da lua. Se você tiver a lua na casa 4 e Keto a 6 casas de distância, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tiver Keto na casa 9, para esse exemplo aqui, ele também funciona como um Keto de casa 6 pelo Chandra Lagna. E qual é a diferença entre ter um Keto de casa 6 pela perspectiva do Lagna, que é o ascendente, e tê-lo na sexta posição, na perspectiva da lua? A diferença é simples. O Lagna é o seu corpo físico e a sua realidade material. E é o que você vai ter uma obsessão por se desconectar a nível material. E pela perspectiva da lua, é o que você vai ter uma obsessão por se desligar a nível psicológico. Então, você deve checar nos dois mapas, porque ele funciona para os dois e vai dar dois níveis de significação para a sua vida, que são muito importantes. Então, o que ocorre com este alinhamento? Quem são esses caras? Bom, Keto de casa 6 é uma pessoa que esteve, numa última encarnação, lidando com conflitos. É uma pessoa que determinou muita atenção às coisas práticas da vida. E nessa encarnação, ela tem um senso de se desligar dessas coisas. Então, ela normalmente não consegue lidar muito bem com pressões no trabalho. E quando a situação no trabalho fica muito pesada, elas tendem a querer escapar. Porque Rahu está na casa 12, que é onde ela tem o seu senso de norte, de destino. É para onde a alma está indo atrás. Então, essas pessoas podem ser muito difíceis para vocês fazerem um financiamento. Porque a sexta casa é aquele dinheiro que você não tem e empresta no banco. Então, essas pessoas, elas podem, às vezes, ter uma tendência a pular uma parcela. Ou a não dar atenção a... Por exemplo, ela financia um carro em 24 vezes. Isso pode ser muito perigoso para uma pessoa com isso aqui. Porque, às vezes, ela sabe que precisa pagar essa parcela. Mas ela simplesmente fala assim, ah, tanto faz. Aí, ela pode acumular parcelas e aquilo virar uma bola de neve. Ela precisar pedir ajuda de outras pessoas porque ela não tem dinheiro. E precisar fazer um refinanciamento e pagar juros sobre juros. Essa é uma daquelas posições de Keto que são perigosas na minha experiência pessoal como astrólogo. Porque essa pessoa pode ter a primeira parte da vida dela muito preocupada em estar saudável. Então, ela vai fazer dietas. Ela vai seguir orientações médicas. Ela vai fazer exercício físico. Porque essa casa indica professores de academia, fitness trainers. Mas ela vai sentir que alguma coisa está sempre faltando. E vai querer se desligar disso. Então, ela pode se desligar de dietas. De você perguntar, e aquela dieta que você estava fazendo? Ah, eu desapeguei. Ou de ela pagar uma academia e daqui a dois meses começar a faltar academia. E falar assim, ué, você não estava indo na academia? Aí, o que aconteceu? Aí, ela fala, ah, desapeguei. Isso pode ser complicado porque Keto não se afina, de fato, à energia da casa 6 muito bem. Porque é um planeta que nos inspira a se libertar de pressões do mundo. E a casa 6 é o que nos inspira a assumir as pressões do mundo. Então, existe uma contradição com esse eixo aqui. Eu acredito que o contrário. Rahu na casa 6 e Keto na casa 12 funciona muito melhor. Porque Rahu tem muito mais a ver com essa casa do que Keto. Mas, já que vocês têm, vocês devem tomar muito cuidado com a saúde de vocês. E veja como está a situação da tua lua. Porque a lua representa a saúde mental. Então, se a lua estiver abalada, debilitada em escorpião, ou na casa 8, que é a posição de Chandra Stana, da lua, isso é um indicador de doenças mentais. Então, assim, não é comum, não significa que todas as pessoas com Keto na casa 6 vão ter a saúde abalada. Mas, é provável que elas tenham algum tipo de diagnóstico. Porque Keto, ele rege infecções e vírus. Então, ela pode ter os intestinos, o sistema digestório dela, abalado por algum tipo de vírus, bactéria, ou o sistema imunológico dela abalado por alguma virose, ou alguma bactéria, e precisar fazer um tratamento, às vezes com antibióticos, ou um tratamento crônico. Então, é fundamental que, se você tiver um marido, ou uma esposa, ou uma criança, com Keto na casa 6, que você fique bastante em cima deles, para eles seguirem na reta o tratamento. Porque eles têm uma tendência a desapegar. Porque Rahul está contando os dias para a libertação final na casa 12. Então, elas não têm muito apego material. Mas, isso é bastante relativo, se tiverem outros planetas em casas de Arta, como a casa 2 ou a casa 10, que podem dar uma segurada nisso. Mas, Keto em si, na casa 6, não. Ele não segura. Então, ela pode ter a saúde dela consideravelmente comprometida por negligência dela mesma. Keto indica onde você tem um sentimento de abandono. Então, essas pessoas, elas têm uma expectativa de que sempre que vão dar um animalzinho doméstico para elas, elas acham que vão morrer. Eu falo assim, não, não me dê, porque um dia ele vai morrer. Então, assim, ao invés de lidar com a perda, eu já me liberto dessa obrigação de cuidar de um animal doméstico. Elas têm uma expectativa de serem abandonadas por médicos, pela polícia. São pessoas que, normalmente, quando tem um confronto assim, no bairro delas ou dentro da família delas, se alguém chegar e falar assim, eu vou chamar a polícia, a pessoa com Keto na casa 6 vai falar, não, 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 não. Para que chamar a polícia? São pessoas que não gostam da presença da polícia. Homens com Keto na casa 6 pode ser muito difícil a fase do alistamento militar obrigatório, porque quando o homem faz 18 anos, ele precisa se apresentar nas forças armadas. E uma pessoa com Keto na casa 6, ela roga para que ela seja imediatamente liberada de obrigações bélicas. São pessoas que não gostam de violência dependendo da situação de Marte, porque Marte, se ele estiver envolvido nesse eixo kármico, ele pode, sim, indicar uma pessoa que tem um pavio bastante curto. Essa é uma posição que deixa a pessoa se misturar que Keto dilui as fronteiras entre classes sociais. Ricos, pobres, criminosos e ilibados, ela se mistura com todo mundo. Com pessoas sãs, com pessoas doentes, a pessoa com esse alinhamento, ela não faz esse tipo de discriminação, porque Keto é um planeta sem cabeça que não vê, que não raciocina. Ele é pura energia do coração. Então, ele aceita completamente aquilo, mas não tem um interesse de estar naquela situação. Então, essas pessoas têm profundo conhecimento sobre desigualdades sociais, mas se você pedir para elas, ok, você poderia fazer um serviço de assistência social, elas vão falar assim, não, 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 por favor, assim, me tira dessa. e elas podem se envolver em problemas por se envolverem com pessoas de má índole, porque elas não têm muitas fronteiras psíquicas contra pessoas de má índole, porque a casa 6 e a 8 são duas casas que são os guetos do horóscopo. Então, elas podem não só se misturar com essas pessoas, como começar a reproduzir certos comportamentos que, perante a lei, são criminosos e ser encarcerada, porque o encarceramento aqui era ruviano, na casa 12. Mas não significa que toda pessoa com Keto na casa 6 vai para a cadeia. Dependendo da posição do dispositor de Keto, por exemplo, vamos supor que você tenha Keto em Ares, você deve olhar a posição de Marte. Se Marte estiver numa casa maléfica, como a 8 ou a 12, isso forma a Viprita Raja Yoga, deixa a pessoa com bastante malícia contra o mal. Então, o Marte aqui pode ajudar muito essa pessoa a ter mais critério e discernimento em relação às pessoas com quem elas se misturam. Mas se o dispositor de Marte estiver, por exemplo, o dispositor de Keto estiver debilitado em Câncer, aqui, por exemplo, Keto vai se comportar como um Marte debilitado. Então, ela vai fazer más escolhas em relação a quem ela se mistura. Então, ela pode, sim, ter problemas com a justiça por causa disso. E outras pessoas chegarem e falarem assim, mas, João, você está respondendo um processo na justiça. Mas a pessoa com Keto na casa 6, ela vai falar assim, é, faz parte, entendeu? Você está indo para a cadeia. Eu falo assim, é, faz parte, porque eu estou esperando, contando os dias para que toda essa situação acabe. Então, elas sempre acham que a situação, uma hora, vai acabar. Elas têm uma obsessão por apocalipse. Marilyn Monroe tinha esse eixo kármico. E é interessante que a pessoa com esse eixo kármico, ela não necessariamente vai para a cadeia, mas ela pode ter um senso de destino de que ela está sempre sendo aprisionada, que ela está sempre sendo encarcerada na casa 12, mas muitas vezes por causa de abalos na saúde. Porque Keto representa ataques de fantasmas, ataques de espíritos obsessores também. Então, ela teve várias internações para reabilitar-se de vício em drogas. Então, essas pessoas, elas podem ter uma tendência a terem vícios em drogas também. Ou vícios em, ou manias escapistas, seja através de um vício em música, ou em artes, ou às vezes em sexo, podem ser viciadas em sexo, em fazer sexo, às vezes sem comprometimento afetivo. É preferível que o Rahu da casa 12 busque alternativas em que você escape, na verdade, como a meditação, ou práticas espirituais. Esse é um dos eixos kármicos em que a pessoa tem que ter uma prática espiritual um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Um pouco mais... austera. Porque senão a vida dela pode ir para o inferno rapidinho. Então, assim, ter esse sentimento de que está sendo aprisionado, mas sempre buscar a fuga na verdade, na última verdade. Em última instância, essas pessoas, elas podem ver Deus, porque Keto representa o ponto mais espiritual do mapa. Ele representa... é mais espiritual mesmo do que Júpiter. Então, ele indica onde a gente vai ver Deus. Essas pessoas veem Deus nos animais. Elas podem ser extremamente piedosas com os animais. Elas às vezes podem seguir algumas dietas ou ideologias vegetarianas ou veganistas só para evitar que os animais sofram algum tipo de violência. Essas pessoas, elas veem Deus dos médicos. Então, elas podem ver profissionais de saúde como uma espécie de divindade. Pode haver também com esse alinhamento um tio ou uma tia que é... que te drena emocionalmente. Porque a casa seis é a terceira da quarta. Então, ela representa os tios e tias maternos. Então, pode ter uma pessoa da família de parte da mãe que é... que pode ser viciada em drogas ou que pode ter... que não se encaixar. Pode ser excêntrica. Pode ser uma pessoa que sofre de algum tipo de virose, alguma doença crônica. essa pessoa tem um senso de que sempre que ela contratar alguém para trabalhar para ela, como, por exemplo, um empregado doméstico, um caseiro, que ele vai abandoná-la. Ela tem um senso muito forte de que os servos vão abandoná-la. Então, ela pode não ter interesse em contratar uma pessoa para trabalhar para ela. Falar assim, ah, você precisa contratar uma diarista. Ela fala assim, ah, com o quê na casa seis, para quê? Eu acho melhor desapegar disso. Então, assim, essas pessoas, elas podem ter os sensos de sucerania e vassalagem, dominação e subordinação bastante diluídos. Ela pode estar sentada do lado de uma pessoa que é um um deputado. Ela pode estar sentada do lado de um deputado e saber que ele é um deputado, mas falar assim, ah, você pode pegar um cafezinho para mim? E, assim como ela pode estar sentada do lado de uma copeira e falar assim, ah, você pode pegar um cafezinho para mim? Essas pessoas, elas não têm o senso de o senso de hierarquia muito solidificado. O Queto da casa seis envia um olhar para a casa, perdão, para a casa dez e para a casa dois, que é o chamado aspecto de quinta e nona casa, que na astrologia ocidental é conhecido como o trígono, o aspecto de cento e vinte graus. Então, essas pessoas, elas podem ter muita dificuldade de lidar com a carreira ou com pressões profissionais. Se tiver um chefe ou um superior que cobre muito assiduidade ou que cobre muita responsabilidade dela, ela pode querer fugir disso. Ela pode, então, ela pode ir para carreiras em que requer cura, por exemplo, como curas mais sutis, como barras de axis consciousness ou mesmo reikianos ou mesmo astrólogos, pessoas que trabalham sozinhas. Elas podem ter dificuldade de trabalhar sobre um cronograma em que inflinja a pressão psicológica nelas. Keto envia o aspecto para a casa 2, então, essas pessoas, elas não têm muita facilidade em acumular dinheiro, mas, assim, existem várias exceções. Se a pontuação da casa 2 pelo Ash Taka Varga estiver alta, se tiverem planetas na casa 2 que dê um pouco mais de lastro, ela pode, ainda assim, ter um interesse em acumular, mas, por ser só, ela não tem um interesse em acumular, então, ela não lida muito bem com pessoas que acumulam tranqueira na casa, ela tem uma postura mais desapegada, ela pode sentir, inclusive, que a família dela drena ela, ou que a família dela sempre precisa de ajuda financeira, material, então, assim, essas pessoas podem se sentir muito infelizes se elas estiverem sob pressão de manter a família, ou ser um arrimo de família, ser, assim, a pessoa que tem um salário mais alto na família, e as outras pessoas falarem assim, não, você vai ter que nos ajudar com estudos e com saúde, essas pessoas, elas podem se sentir muito infelizes e querer escapar disso de tempos em tempos, então, elas podem, às vezes, querer tirar umas férias em terras distantes, ou, querer, entrar de licença, essas pessoas também podem ter um senso separativista em relação aos valores da família dela, por exemplo, a religião da família, ou o sobrenome da família, ela não tem muito apego com essas coisas, não, então, assim, porque a última coisa que ela espera é a liberação final na casa 12, então, ela está contando os dias para isso, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Quedo na Casa 6, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela, eu posto vídeo de astrologia todo dia, seja ligado e nos vemos na próxima. Obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança,